Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de Carpina. Amanhã, às 15 horas, às 3 horas da tarde, vai ser assinada a ordem de serviço do Porto de Saúde, lá na rua Pado Machado. A gente era na primeira rua, que a gente chama de Mira do Severeiro. Era o antigo mecal de São Paulo. Aí amanhã, às 3 horas da tarde, a gente está convidando todos os amigos e com especialidade, aquele pessoal ali do Temoso, da subprefeitura, do Bar São Tontão, que vai ser uma obra ali, um investimento muito bom, um Porto de Saúde, o dinheiro está na conta, e é 5h30 para terminar. A gente vai assinar a ordem de serviço amanhã, e daqui a 5h30, a gente vai inaugurar, entregar para atender aquela comunidade ali. Aí o trabalho aqui em Carpina é assim, não pode parar. E para semana a gente tem outra ordem de serviço. É de uma rua que a gente vai iniciar, calçar lá no Barro Novo e no Jardim Neó.